Alei Krishna! Meu nome é Bhagavandas e é um prazer inanarrável poder gravar mais esse vídeo com você. E hoje nós vamos falar sobre sátia, o princípio da veracidade. Sátia está dentro de uma categoria do Dharma que é chamada de sadhachara. Sadhachara Dharma significa boa conduta para o dia a dia. Achara significa conduta ou boa conduta. E sátia significa verdadeira, íntegra, correta, virtuosa, que é uma prescrição para todas as pessoas. Às vezes o Dharma prescreve códigos de conduta para classes específicas, ou para determinadas idades, determinadas fases da vida. A sadhachara significa uma conduta que é recomendada para todas as pessoas. E sátia, a veracidade está dentro dela. Então é algo muito importante, é algo que diz respeito a todos os seres humanos. Vamos ver por que ela é importante. O primeiro motivo pelo qual sátia é importante, eu ouvi de um mestre espiritual da nossa tradição, chamado Radhanataswami. Radhanataswami disse que a veracidade é importante porque ela dá aos seres humanos previsibilidade. Previsibilidade, essa palavra grande aí, mas que é muito querida a nós humanos. Porque os seres humanos têm capacidade de abstração, planejamento. E o mundo em torno de nós, ele tem vários elementos de imprevisibilidade, né? Quem, por exemplo, pode dizer que ano que vem eu vou estar empregado ainda. Ano que vem eu ainda vou estar me locomovendo sobre minhas pernas e não em cadeiras de rodas. Mas daqui a cinco anos eu com certeza vou ter muita saúde. Daqui a dez anos com certeza meu país não está em guerra. Ou o planeta não está numa terceira guerra mundial. Quem pode dizer, né? Então o mundo, ele é muito perturbador para a gente por seus fatores de imprevisibilidade. E a veracidade vai vir tranquilizar a mente dos seres humanos, tornando o mundo mais conhecível. O amanhã ser mais parecido com o hoje. Então Radhanataswami diz que o princípio de veracidade, no âmbito mais prático, ele está em honrarmos os nossos votos. Honrarmos os nossos compromissos selados. Então, por exemplo, se um homem e uma mulher se unem, eles estabelecem um contrato de que filhos surgem dali, né? Filhos podem surgir dali e há um contrato de que vocês vão cuidar dessa criança, dessas crianças, né? Então a vida é toda estruturada ali, né? Vocês dividem o endereço, vocês dividem o aluguéis. Às vezes é comum a mulher começar a trabalhar menos, depender mais financeiramente do marido. Assim, quem tem filhos sabe, quem não tem é difícil de explicar. Quando você tem uma criança, é algo assim, muito, muito, muito difícil de cuidar. Financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Assim, a criança exige, assim, muito tempo, muita dedicação, muito tudo. E fazer isso a dois é muito mais fácil que fazer a um. Eu, às vezes, acompanho, assim, mães solos no, assim, postagens do Instagram, de Facebook. E, geralmente, o relato é que elas estão, assim, mentalmente exaustas, com muita raiva do pai que tá postando foto com a namorada nova que arrumou e manda uma pensão ridícula e ainda tendo, falando desaforos. E que ela só consegue arrumar emprego se for de home office ou se for muito emprego. O empregador não gosta que pega na creche e ela não tem tempo pra ela, ela tá se sentindo doente, ela tá desesperada, ela tá com depressão. Geralmente, esse é o relato, né? Essa é a descrição de tentar cuidar de uma criança sozinho. Então, esse contrato que um casal faz de nós vamos ter um filho ou nós vamos ter sexo e sexo pode gerar filhos, esse contrato, ele tem que ser muito honrado pela paz mental, por saúde mental da criança, da mulher, do homem, é algo muito, muito importante, né? Tem que fazer igual o Frejá, né? O Frejá, manda na sua letra lá, é... Mas tudo que ofereço é meu amor, meu endereço, a vida do teu filho, desde o fim até o começo. Gosto dessa música. Interessante, ele fala a vida do seu filho desde o fim até o começo. Porque geralmente o casal, quando tem filho, eles pensam no fim, assim, da vida do filho já, né? Ah, meu filho vai crescer e ele vai... Por exemplo, o Bacti Vinoda, quando ele teve o filho, né? Eu vou ter um filho e ele vai me ajudar na minha missão de propagar a consciência de Krishna. Goro Mohan, né? O pai de Prabhupada. Ah, eu vou ter um filho e ele vai ser um devoto puro de Iradharani. Então, assim, as pessoas têm um filho pensando no fim, e aí depois você vem para o começo, né? Quando ele nasce e vai tentando moldar o caráter dele para o bem. E aí você... a gente faz esses promessas, né? Nós vamos dividir o endereço, o cuidar do seu filho do fim até o começo. E aí, cadê a veracidade, né? Na alegria e na tristeza. As pessoas divorciam e falam assim, Ah, eu já não era mais feliz. Ué, caramba, mas não era na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? E daí você não é mais feliz? Claro, tem situações de abuso psicológico, que leva uma pessoa a se cortar ao suicídio, ou violência física, sexual. Isso... você deve se divorciar, né? Mas, assim, as pessoas se divorciam assim, acabou a paixão, não estava mais feliz, imaginei que ia ser diferente, a vida sexual piorou. Assim, cara, e a veracidade, né? A veracidade, então, nos dá previsibilidade. Um filho, ele dura 25 anos, então você precisa de uma pessoa que honre a sua palavra por 25 anos. Ou 45 anos atualmente, né? Que é quando os filhos saem de casa, aos 45 anos. E isso vale para tudo. Os vínculos empregatícios, né? Um patrão, ele conta com o empregado de tal horário a tal horário, tais dias da semana, né? E há todo um funcionamento do serviço ali que é prestado no hospital, ou que é prestado no correio, ou que é prestado na creche. Que se o funcionário, ele não honra o seu horário, os seus dias, e as suas funções, isso pode comprometer o funcionamento do serviço na sua integralidade, né? Ou se o patrão também não honra os direitos trabalhistas do seu empregado, o aviso prévio e mantém ali tempo de casa, ele valoriza as pessoas com tempo de casa e ajuda elas em ascender carreira. Se tudo isso não é honrado, a pessoa não sabe se ela vai ter um emprego, isso é muito perturbador, né? A pessoa paga o imposto e depois ela não recebe segurança social, ela não recebe segurança nas ruas, ela não recebe serviços públicos de qualidade. Cadê, né? Você me prometeu, você foi até a TV e disse, se eu for eleito, eu vou fazer isso, e eu vou pegar esse dinheiro dos impostos e vou transformar em tais benefícios. Por favor, né? Por favor, senhores políticos, sejam verazes. Nós precisamos de previsibilidade. Nós não suportamos essa ideia de ter um filho e não saber se o governo amanhã vai me dar uma segurança, se eu precisar de aposentadoria por invalidez. É muito perturbador eu ter o filho como esposa e talvez amanhã ela vá embora. É muito, muito perturbador. Então a veracidade, segundo o Herá da Natasome, tem essa principal função que é deixar o amanhã parecido com hoje. Eu conseguir planejar anos da minha vida sabendo que o que uma pessoa disse que ela vai fazer, ela vai fazer, ela vai honrar. Então a veracidade tem esse objetivo aí bem pragmático. Agora, uma coisa interessante. Nem sempre ser veraz é algo bom. Nem sempre a veracidade serve para propósitos virtuosos, como previsibilidade. Às vezes a verdade vai simplesmente ferir alguém inutilmente. Imagina uma pessoa passou três horas no salão de cabeleireiro, porque ela está com baixa autoestima. Aí a pessoa comprou uma peruca, sim, ela está fazendo quimioterapia, e ela pergunta, estou bonita? E você acha que não? Assim, mas para que diabos você vai falar que não? Fala que sim, meu Deus. A pessoa só está querendo ouvir o sim, ela está tentando superar uma fase difícil da vida dela, ela está querendo se socializar, estando bem com a sua imagem. Pelo amor de Deus, qualquer pessoa normal vai falar, sim, você está linda, você está muito bonita. Então, a diplomacia, por exemplo, a diplomacia são mentiras, meias-verdades que políticos falam uns para os outros para evitar guerras, para evitar problemas grandes. Então, todo mundo concorda que um diplomata deve ser menos veraz do que normalmente se seria se isso vai produzir paz no mundo. Tem uma história bem famosa sobre não ser veraz, mas, uma vez, Arjuna, o protagonista da Bhagavad Gita, ele ganhou um arco e flecha que era, sim, o mimo dele. Ele é Arjuna, porque ele não conhece, foi um guerreiro, viveu 5 mil anos atrás na Índia, e esse arco e flecha era o mimo dele. Se eu não me engano, ele tinha ganhado esse arco do Sr. Shiva. Então, ele fez um voto. Ele falou, quem me mandar largar o meu arco, eu mato. E aí, um dia, ele teve uma discussão com o irmão dele, ele estava numa guerra, o irmão dele falou assim, você fica com esse arco pra lá e pra cá, mas não faz o que você tem que fazer mesmo, você devia largar esse arco. Nossa! Aí, Arjuna lembrou o quê? Sátia, veracidade. Eu tenho que honrar a minha palavra. Eu falei que eu mataria quem me mandasse largar meu arco, então agora eu tenho que matar o meu irmão, porque é o meu voto, eu tenho que honrar a minha palavra. Aí, quando Arjuna vai determinado matar o irmão dele, em favor da veracidade, Krishna fala, o que você vai fazer, Arjuna? Krishna é o guru de Arjuna. O que você vai fazer? Ele fala, vou matar meu irmão, porque eu tenho que honrar a minha palavra. Palavra de rei não volta atrás. E aí, Krishna falou assim, tá bom, se você quer matar seu irmão, tudo bem, mas deixa eu te contar uma história primeiro. Uma vez, um sábio, ele tinha o voto de só falar a verdade. E havia uma família fugindo dos soldados, de um rei tirano. E aí, os soldados perguntaram, você sabe onde está a família que estamos perseguindo? Ele disse, sim. Porque ele sempre falava a verdade. Eles foram para a direita? Ele disse, não. Eles foram para a esquerda? Não. Eles foram para a noroeste? Ele falou, sim. Aí, eles foram até a noroeste, encontraram a família, estraçalharam crianças, estraçalharam a mulher, mataram o homem, acabaram com a família toda, com requinte de crueldade. E o sábio pensou, veracidade, né? E aí, Krishna, contando essa história, falou para a Arjuna, e aí, na hora da morte, esse sábio foi para o inferno, por ter dito a verdade, porque ele primou mais a veracidade do que a não violência. E a não violência é a base da conduta ética. Você vê o Yoga Sutra, por exemplo, ele fala, Ahinsya Satya. Então, primeiro, você tem não violência, e depois veracidade. Então, a veracidade está a serviço da não violência. Se falar a verdade gera violência, como a morte de uma família sendo perseguida por judeus fugindo de nazistas, ou nessa história aí, né? Soldados não especificados perseguindo uma família não especificada. Então, você deve mentir em favor da não violência, né? A favor da proteção de inocentes. Então, a Arjuna, depois de eu ver essa história, ele falou, É, Krishna, acho que eu posso quebrar meu voto de que eu mataria quem me mandasse largar o arco, já que isso é para manter meu irmão vivo, manter a paz dentro da família. Eu vou quebrar o meu voto de veracidade. E Krishna falou, TININ! Ponto para você, Arjuna. Resposta certa. Então, veracidade deve ser seguida quando ela produz não violência, previsibilidade, coisas boas, mas quando ela produz o contrário, ela deve ser rejeitada e nós podemos falar mentiras ou meias-verdades. Por último, Satya também tem um nível de verdade, assim, no âmbito espiritual. Prabhupada, o fundador do movimento Hare Krishna, geralmente ele nunca fica na superficialidade, assim, dos termos. Ele sempre vai no âmbito mais profundo. Então, Prabhupada diz que Satya, a veracidade, é você agir em consonância com a verdade absoluta, a verdade de quem você é, eternamente, que a palavra em sânscrito para eternidade e verdade é a mesma palavra, que é Sat. Ela gera esses dois conceitos. Então, Prabhupada diz que a sua conexão mais profunda com Satya é quando você age em consonância com o seu eu eterno, com a verdade absoluta a quem você deve servir. Então, o que é a verdade última? A verdade última é a Rambra Masme, eu sou espírito, eu não sou as mudanças pelas quais passa o corpo, eu não sou as mudanças pelas quais passa a mente, eu sou Brahman, um ser fixo, eterno e consciente, que percebe as mudanças no mundo material. E eu também sou de Vera Swarupa, Raya Krishna, Nitya Dasa, eu também sou um servo eterno de Krishna. Então, o auge da veracidade é quando todas as nossas escolhas de ação, todas as nossas escolhas de fala, todas as nossas escolhas de pensamento estão em unidade com essa verdade mais profunda. por exemplo, se eu ajo como se eu fosse o corpo, como se eu fosse viver para sempre no mundo material, isso é uma mentira, né? Então, qualquer conduta minha que seja baseada nisso é uma mentira, ela não tem base na verdade, como diz o Yoga Sutra. Então, eu vivo aqui acumulando coisas como se essas coisas fossem ficar comigo para sempre, mas eu vou morrer, né? Eu não, né? O corpo vai morrer. Então, eu sou espírito, eu tenho que cultivar mais coisas do espírito, coisas que eu levo comigo depois da morte, que é uma consciência pura, o serviço a Deus. Ou então, se eu ajo contra os ensinamentos de Deus, isso também é uma mentira, eu estou vivendo uma mentira, né? Deus, por exemplo, diz para nós não sermos invejosos, se eu sou invejoso, então eu estou agindo contra a verdade de que eu sou um servo eterno de Deus. Então, existe essa verdade no âmbito mais profundo, mais íntimo, que é uma veracidade que nós temos que buscar também. Então, ficamos aí com esses três ensinamentos. Seja veraz, porque isso torna o mundo mais tranquilo para a mente, mais previsível, mais amoroso. Não seja veraz, quando se produz o efeito contrário do que a veracidade deve produzir. E terceiro, você tem uma relação com a verdade absoluta, tente se harmonizar com ela para que sua vida tenha o sentido mais profundo possível. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado. Hare Krishna. Obrigado. 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 Obrigado.